Figurinhas extras no álbum do Campeonato Brasileiro? O que está acontecendo? É isso mesmo, Léo? Hum, rapaziada, será que vai ter figurinhas extras no álbum do Campeonato Brasileiro? É sobre isso que eu vou falar. Então, solta a vinheta e bora para o vídeo. Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos ao canal Léo Figurinheiro, canal de álbuns e figurinhas. Vieram me perguntar, Léo, vai ter figurinhas extras também? Eu falei, rapaz, nunca teve figurinhas extras no Campeonato Brasileiro. Mas na Copa do Mundo também nunca teve. E aí, será que vai ter esse ano? A pandemia gostou da brincadeira, né? A gente, no fundo, também gostamos, né? Embora é um estímulo maior ainda para a gente gastar dinheiro. Mas e aí, vai ter figurinhas extras no álbum do Campeonato Brasileiro ou não? Olha só, vocês lembram disso, né? Figurinhas ouro, prata, bordô. A cada 100 pacotinhos, saiu uma bordô. A cada não sei quantos pacotinhos, saiu uma prata, uma ouro. 1.900 pacotinhos, saiu uma ouro. Será que vai ter isso? Pois bem, analisando, eu fiquei pensando, será que vai ter, será que vai ter, será que não vai ter? Cheguei numa conclusão. A conclusão é que a própria Panini já divulgou, cara. E a Panini divulgou que, de acordo com o artigo 6º, do Apu de 9º, inciso 1419, no adicenso precatorial vigente, a Panini fala, abre aspas, além disso, em alguns envelopes, é possível encontrar figurinhas extras incríveis, que não fazem parte integrante da coleção, de três supertracks em três versões paralelas especiais. Fecha aspas. Então vai ter figurinha extra, cara. São três supercracks. Quem será que são esses três supercracks? Com certeza vai ser da Série A, né? Mas qual clube? Quem será? O Hulk? Quem mais que tem? Gabigol? O Veiga? O Pato? Quem será? O Cássio? Cara, quem serão os três escolhidos? Apenas três, em três versões. Então teremos nove figurinhas extras, cara. Sendo em três versões. Será que é bronze, prata e ouro? Será que é rubi, esmeralda e... sei lá. Agora fica essas coisas na nossa cabeça. Enquanto não sair, a gente não descobrir. Vai ser trash. E... Sempre ficamos naquela, né? Pô, Copa Femenina, depois tem Libertadores, vai tirar o brilho do brasileiro. Mas a Panini tá mandando muito bem, cara. Ela tá conseguindo, ó, padronizar, ó, deixar o padrão cada vez maior. A expectativa maior agora, eu acho que fica pro Campeonato Brasileiro. Com certeza fica pro Campeonato Brasileiro, cara. Ainda mais com essas figurinhas extras. Então teremos figurinhas extras no álbum do Campeonato Brasileiro. São nove figurinhas, cara. Três jogadores, em três versões diferentes, que a gente não faz a menor ideia do que seja. Será que saem quantos pacotinhos? Agora é só dúvidas. Só pontos de interrogações que crescem ao nosso redor. Mas a gente não sabe ao certo o que será, o que realmente, de fato, vai vir. Mas teremos figurinhas extras no Campeonato Brasileiro. Eu não sei se eu comemoro ou não sei se eu choro. Mas é legal. É legal pra caramba, né? Ai, não vai embora não. Peraí, 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 peraí. Não desliga. Se você ficou até o final, você vai saber que tem uma super surpresa agora, hein? Eu quero desejar os parabéns pra você. Pra você mesmo, ó. Diogo de São Vicente, que tá completando hoje, dia 22 de julho, 12 anos. Você mesmo, cara, que assiste meu canal. Tá aí os meus parabéns e os parabéns de todos os inscritos pra você, cara. 12 anos de São Vicente, Diogão, filho do Brunão, cara. É isso aí, é nóis, rapaziada. Muito obrigado, espero que tenham gostado de mais um vídeo. Fiquem em paz e até o próximo vídeo. E parabéns pra você. É nóis, Diogueira. Reverse, cara. Gostou, hein? Nossa, tô bom de reverse, hein? Nossa senhora, dá licença.